Fala galera, esse vídeo é a parte 2 da série sobre Smart Diabetes. Então se você não viu a primeira parte ainda, assiste ela lá primeiro e volta aqui enquanto eu te espero. Ah, assistiu? Então vamos lá. Eu falei pra vocês como eu uso o Freestyle Libre pra medir a miglicemia continuamente. Mas pra ler as medidas é preciso encostar o leitor no sensor. Assim eu não conseguiria integrar ele na minha Smart Home e fazer automações como essas que vocês viram no começo do vídeo. Pra isso então eu comprei o Meow Meow. Ele é um leitor que fica colado em cima do sensor e continuamente ele fica lendo as medidas por NFC e mandando esses dados pro celular por Bluetooth. Esse Meow Meow que eu uso, ele é o de primeira geração, que era a única que existia quando eu comprei em 2018. Na época eu paguei 199 dólares nele, que é bem caro, mesmo com o dólar da época sendo abaixo de 4 reais. Mas hoje dá pra comprar esse mesmo modelo por 99 dólares, ou a segunda geração por 169 dólares. Eu sei que mesmo assim o preço é meio salgado, mas eu já tenho o meu há dois anos e ele tá funcionando super bem. Então é um investimento que, pelo menos pra mim, já se pagou. O modelo 2 não tem muita diferença de funcionalidade em relação ao 1. As diferenças são mais no formato. Ele é menorzinho e um pouco mais discreto. Também é um pouco mais leve, com 6 gramas em relação ao 8 da primeira geração. Ele cobre o sensor inteiro, enquanto a versão 1 fica só parcialmente em cima, o que dizem que acaba resultando em menos erros de leitura. Mas isso nunca foi um problema pra mim com essa versão que eu tenho. Uma coisa que o modelo 2 tem, que é muito melhor, é o acesso ao botão de reset. Às vezes o Bluetooth pode dar algum problema e você vai precisar reiniciar o miau-miau. No que eu tenho, o botão de reset fica embaixo dele, na parte que fica colado no braço. Então você tem que descolar ele, apertar o botão, trocar o adesivo e colar ele de novo. No modelo novo, esse botão fica na parte de cima. Então você consegue reiniciar ele sem precisar descolar. Bom, qualquer que seja a opção de vocês, eu vou deixar um link na descrição pro site deles. Esse link é de afiliado, então vocês ganham 10 dólares de desconto e eu recebo um pouquinho pela indicação. O que me ajuda a fazer mais vídeos pra vocês. Então, como eu falei, o miau-miau é colado em cima do sensor. Pra isso ele vem com essas cartelas de adesivo. Ele é dividido em duas partes. Uma pra ser colado na pele e outra pra ser colado no sensor. O que eu faço é só usar ele colado na pele. Assim eu não corro o risco de descolar o sensor enquanto eu tô tentando tirar o miau-miau. A única desvantagem é que às vezes ele pode engatar numa camiseta ou alguma coisa assim e descolar. Mas tomando cuidado é difícil de acontecer. Tem algumas pessoas que têm alergia a esse adesivo. Pra elas tem a possibilidade de usar uma faixa no braço que segura e no lugar. No site deles tem a faixa pras duas versões do leitor. Mas tem gente que imprime esse suporte pra colocar a faixa em 3D. Então é só uma possibilidade se você não quiser usar com adesivo. O miau-miau também é a prova d'água. Então você pode tomar banho com ele normalmente, não precisa descolar pra fazer isso. Eu até já fui na piscina com ele e funcionou certinho. Só é bom tomar cuidado pra ver se ele tá bem grudado pra não perder ele, né? Beleza, mas essa é só a primeira peça do quebra-cabeças. A segunda é o app que comunica com ele. Aqui a gente tem algumas opções. O app oficial do miau-miau é o Tomato. Tomato? Tomato? Ele é o único dos apps que é disponível tanto pra iOS quanto pra Android. Mas como eu não usei muito ele, eu não sei dizer quão bom ele é. No iOS você tem uma outra opção, que é o app Spike. Ele não tá disponível no App Store por causa das restrições que a Apple tem em apps de saúde. Então pra instalar ele, precisa seguir as instruções do site, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Já no Android, além do Tomato, tem dois outros apps. O Glimp e o X-Drip Plus. Como os procedimentos de ligar o miau-miau nos apps vai depender de qual app você vai escolher, eu vou deixar um link na descrição com um tutorial pra cada um deles. O que eu uso é o X-Drip. Então é dele que eu vou falar mais aqui. Ele fica recebendo os dados do miau-miau por Bluetooth e mostra eles num gráfico. Quando o valor estiver muito alto ou muito baixo, ele manda notificação avisando pra você tomar alguma ação. Deve inclusive configurar alarmes em alguns horários. Eu tenho um que dá um alarme bem alto de madrugada caso minha glicemia comece a cair muito. Ele já me acordou várias vezes no meio da noite pra ir comer alguma coisa. Outra funcionalidade dele muito boa é prever quando uma hipoglicemia vai acontecer. Você pode configurar o app pra te mandar uma notificação avisando que uma hipo tá prevista em meia hora. Assim você já pode comer algo e evitar que isso aconteça. O X-Drip tá longe de ser perfeito. Ele é meio travado, em celular Samsung às vezes fica desconectando o Bluetooth, precisa de calibrações de vez em quando pra conseguir corrigir o valor, e tem vários outros pequenos problemas. Mas pra mim ainda assim vale a pena. Bom, então só o app com o miau-miau já melhora muito o freestyle. Ele transforma o sensor num sistema de monitoramento de glicose contínuo de verdade. Mas a gente pode deixar isso ainda melhor com o Home Assistant. Se você chegou nesse vídeo porque queria saber mais as coisas de a Beth, mas não tem nem ideia do que é o Home Assistant, depois dá uma olhada nos meus vídeos sobre automação residencial. Bom, pra integrar com o Home Assistant, eu usava o InfluxDB. O X-Drip tem uma função de fazer o upload dos dados pro Influx, que eu rodava como add-on no meu Home Assistant. Mas eu nem vou falar muito disso, porque quando eu tava escrevendo esse episódio, eu vi que isso não ia funcionar pros outros apps. Então eu mudei pra uma solução que vai funcionar em todos eles. O NightScout. Ele é um programa que é feito pra ser usado num servidor. Os apps fazem o upload das leituras pra ele, e você consegue acessar de qualquer lugar. Muita gente que tem criança com diabetes usa o NightScout pra ficar de olho quando eles estão longe. Ele é uma ferramenta bem completa. Suporta criar alarmes, botar vários plugins diferentes, faz previsão de glicemia e mais um monte de coisa. Mas a melhor parte é que todos os apps que são compatíveis com o miau-miau suportam fazer esse upload pra ele. Tá, mas eu falei que era pra ser usado num servidor, né? A documentação dele recomenda usar o Hiroko, que é um serviço que você pode usar pra hospedar um servidor. Você pode seguir a documentação do NightScout e usar ele se quiser. Mas pra que pagar por um servidor se o Home Assistant pode fazer esse trabalho? Eu procurei bastante pra ver se ninguém tinha feito um add-on do NightScout pro Home Assistant, mas eu não encontrei nada. Então eu resolvi fazer um. Deu bastante trabalho, mas deu certo. Pra instalar ele no seu Home Assistant, é só ir lá no Supervisor, Add-on Store, clicar no menu do canto superior direito, e ir em Repositories. Deu só colar o endereço do meu repositório e adicionar ele. Deve aparecer uma nova seção chamada Automarcio Add-ons. É só escolher o NightScout e instalar ele. Depois de instalado em Configuration, você vai precisar botar uma API Key. Ela pode ser qualquer coisa, desde que tenha no mínimo 12 caracteres. Ela vai ser a senha que você vai usar pra logar na interface web, e pra fazer o upload das leituras com app. Depois é só dar um Start e abrir a interface web dele. O NightScout vai pedir pra criar um novo Profile. Aqui o mais importante é configurar o fuso horário, e lá embaixo dizer qual valor é considerado hipo e hiperglicemia. Ok, feito isso, você vai precisar abrir a porta 5423 do seu roteador, pra que o NightScout seja acessado pela internet, porque o seu app vai precisar ter acesso externo pra poder fazer o upload dos dados. Esse processo varia de roteador pra roteador. Então se você não sabe como fazer isso, dá uma pesquisada pra ver como é feito no modelo do seu roteador. Agora no app, no meu caso o X-Drip, indo no menu de configurações em Cloud Upload, ele me dá algumas opções. Como eu falei, eu usava o InfluxDB antes, e você pode usar isso sem problema se preferir. Mas vamos escolher o NightScout Sync. Aqui é só dar Enable, e mudar o Base URL pro endereço do seu servidor. Aqui no caso seria HTTPS, dois pontos barra barra, seguido pela API Key que foi configurada no Edge On, arroba o endereço externo do Home Assistant com a porta 5423, barra API, barra V1, barra. Agora ele já vai começar a fazer o upload das novas leituras. Se você também quiser mandar o histórico, é só ir em Extra Options, Backfill Data, e escolher uma data. Só cuidado pra não escolher uma data muito antiga. Na primeira vez eu tentei em um mês, e o app não conseguiu mandar nada. Mas uma semana funcionou bem pra mim. Voltando ao NightScout, você deve ver as leituras que foram transferidas pra ele. Como eu falei, o NightScout tem várias funcionalidades, se você quiser se aventurar. Mas por enquanto vamos com o que interessa, que é como integrar ele no Home Assistant. Bom, você pode colocar ele na sidebar, com um iframe, no configuration.yaml. Também é legal de colocar um web page card no Lovelace. Mas pra conseguir fazer automações com as leituras, a gente precisa criar um sensor no Home Assistant. Você poderia fazer um simples sensor REST, e um template sensor, pra mostrar a setinha de tendência da glicemia. Mas eu quis complicar a minha vida, e facilitar de vocês. Então eu decidi que eu ia criar uma integração nativa no Home Assistant. Meu pull request já foi aprovado, e o código já foi mergeado. Então esse sensor já vai estar disponível, na próxima versão do Home Assistant, a 0.115. Eu acho que esse vídeo vai ser publicado antes dessa versão. Então quem não quiser esperar, pode usar o método do sensor REST que eu mostrei antes. Depois que essa integração já estiver disponível, vai ser só ir em integrations no Home Assistant, procurar por NightScout, e colocar o URL dele. Se tudo der certo, um sensor vai ser criado, que mostra a última leitura, e muda o ícone conforme a tendência da glicemia. Com esse sensor no Home Assistant, a gente pode fazer várias coisas. Pra mim, o que eu mais uso, é mostrar o valor da minha glicemia nessa telinha, que fica na minha frente praticamente o dia inteiro, enquanto eu trabalho. Essa placa é um IMUS Lolin32. Ele é um SP32, com um display OLED embutido. Eu fiz um projetinho em Arduino, que me deixa mostrar qualquer texto nele, usando o MQTT. Se você quiser fazer a mesma coisa, é só baixar o meu projeto, com o link que eu vou deixar pra vocês, e seguir as instruções de como instalar ele na placa. O que eu faço é usar o Node-RED, pra pegar o valor do sensor do meu Home Assistant, e mais algumas outras informações. Daí eu monto uma mensagem com texto, que eu quero que apareça na telinha, e mando por MQTT no tópico que a placa escuta. Eu não vou entrar muito em detalhes, como o meu flow do Node-RED funciona. Mas eu vou deixar ele aqui pra vocês, caso vocês queiram importar, e tentar fazer alguma coisa parecida. Também seguindo o tema da telinha, uma coisa que eu quero fazer no futuro, é o Magic Mirror, que é um espelho de duas vias, com uma tela atrás. Ele dá pra mostrar o estado do sensor do Home Assistant, e até o gráfico do próprio NightScout. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, ou sobre o Node-RED, deixe um comentário que eu faço pra vocês. Tá, mas a gente consegue fazer mais, do que só mostrar o valor da glicemia numa tela. Então vamos dar uma olhada em algumas automações. Eu vou fazer como exemplo, que eu mostrei pra vocês na abertura do vídeo. A gente tem algumas opções de como fazer isso. Você pode usar a interface do Home Assistant, pra criar ela, fazer direto nos arquivos de configuração YAML, ou até usar o próprio Node-RED. Pra essa aqui, vamos usar a interface gráfica do Home Assistant mesmo. No menu de configurações, e depois automations, clica no botão de mais, pra criar uma nova automação, e pode dar um skip no pop-up que aparece. Eu vou chamar ela de alarme de hipo noturna. É importante deixar o modo da automação como single. O que isso faz é não rodar ela de novo, caso ela seja ativada, enquanto ainda tá rodando. Vocês já vão entender o porquê disso. Nos triggers, o tipo tem que ser numeric state. A entidade vai ser o sensor de glicemia do NightScout. Eu quero que essa automação rode quando a minha glicemia ficar abaixo de 60 por 15 minutos. Então eu vou colocar 60 no campo Below, e 15 minutos no campo For. Eu tenho algumas condições que todas precisam ser atendidas. Então em Conditions, eu vou começar com uma do tipo And. Eu quero que essa automação só ocorra em horários que eu estiver dormindo. Então eu vou colocar uma condição do tipo Time, pra depois da meia-noite, e antes das 8h45 da manhã. Mas pode ser que eu ainda não tenha ido dormir nesse horário. Então pra ter certeza que eu tô na cama, eu achei uma solução um pouco diferente. Eu tenho um abajur na sala que sempre tá ligado de noite. O único momento que ele é desligado, é quando eu rodo minha rotina de boa noite. Então eu vou colocar como uma condição, que o meu abajur tem que estar desligado. O que quer dizer que eu vou estar dormindo. Beleza, agora vamos definir o que essa automação vai fazer, quando todas essas condições forem atendidas. Eu quero que ele acenda uma luz no meu quarto, e comece a tocar alguma coisa na Echo Dot, que fica no meu criado mudo. Pra ligar a luz, é só colocar uma ação do tipo Call Service. O serviço que eu vou chamar é Light Turn On, e a entidade que eu quero ligar é a luz do meu quarto. Pra tocar o áudio na Echo já é um pouco mais complicado, porque precisa de um componente custom pra fazer que a Echo apareça como um media player no Home Assistant. Mas com esse componente instalado, é só chamar o serviço de Notify, com a mensagem que você quer que ela fale. Aqui na verdade você pode fazer qualquer coisa. Colocar música pra tocar, ficar piscando a luz, o que for melhor pra você acordar. Depois disso eu coloquei um delay de 40 minutos. Isso quer dizer que a automação vai estar rodando, mas travada nesse ponto, até o delay acabar. Como a gente definiu lá no começo, que essa automação é do tipo Single, ela não vai ser acionada de novo, enquanto esse delay ainda estiver ativo. Quando o delay acabar, se a glicemia ainda não estiver maior, do que o valor que a gente definiu lá em cima, no trigger, a automação vai rodar de novo. Essa automação já é bem útil pra mim, mas imagina pra quem tem filho pequeno com diabetes. Dá pra usar ela pra acordar, e ver se a criança tá bem. E essa automação foi só um exemplo. Você pode fazer um bot do Telegram, que te pergunta se você tá bem, se ficar muito tempo de hipo, e fazer com que ele avise seus familiares, caso você não responda em tanto tempo. O bom do Home Assistant é que ele integra um monte de coisa diferente. Então tem muitas outras possibilidades. Você pode mostrar notificação na TV, no celular, tocar um alarme, fazer automações que dependam de onde você tá. Enfim, o que você conseguir imaginar. Aliás, se vocês pensarem em alguma automação legal, pra fazer com sensor de glicemia, deixe um comentário no vídeo, que eu vou gostar muito de ler. Falando em comentários, eu queria agradecer bastante quem entrou em contato comigo sobre a primeira parte desse vídeo. Eu fico muito feliz em poder ajudar, mesmo que de forma pequena, quem também tem essa doença, a viver uma vida um pouquinho melhor. Bom, então é isso. Aí não se esqueçam de se inscrever no canal, e tocar no sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo. Eu vejo vocês no próximo vídeo, e se cuidem.